Ai, a viola me conhece que eu não posso cantar só Ai, se eu sozinho canto bem, junto eu canto meiar Ai, vai chegando o meio de agosto, bem pertinho de setembro Os passarinhos cantam alegre, por ver as matas florescendo Ai, eu não sei o que será, que já vai me entristecendo Passando tantos trabalhos, debaixo o bicho vai sereno Eu não como e não bebo nada, vivo triste padecendo Ai, pra um coração de quem ama, o alívio é só morrendo Ai, ai, ai Ai, quem já teve amor na vida e por desventura perdeu Não deve se lastimar e fica triste como eu Pois eu também já tive amor, mas não me correspondeu O desgosto no meu peito quis ser inquilino meu Mas eu tenho essa viola que foi enviada por Deus Ai, que só me traz alegria e as tristezas rebateu Ai, ai, ai Ai, a viola me acompanha desde quinze anos de idade Ela é minha companheira nas minhas contrariedades Faço moda alegre e triste conforme a oportunidade Esse dom de fazer moda não é querer e ter vontade Tem muita gente que quer, mas não tem facilidade É um dom que Deus me deu pra desabafar saudade Ai, 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 ai Ai, pra aprender cantar de viola Primeiro estudo que eu tive Aprendi com um violeiro velho Que fazia a moda impossível Pois eu sou um violeiro novo Mas também quero ser terrível Faço modas de gente boa E de alguns incorrigíveis Todas modas que eu invento Com borrégua, prumo e níveis Ai, pensando bem um violeiro Com prazer no mundo vive Ai, ai, ai Amém Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto